Pra fazer o meu amor, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, desde aqui, Senhor. O Senhor é uma escorregrima, Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, em Deus, em Deus, Seu chão, você pertença a luz, e por isso as mortes, aqui eu estou. Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor Ele, pois Ele, na boca Vamos lá na mansão Que hoje como profeta Entrou-me aqui, Senhor Na escada da vida E o povo Por isso Deus morre Aqui estou Deus, Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor O Senhor A pastor E o povo Escove a presión O meu filhos Seus rei O Senhor A casa É o meu Deus Olha, pra fazer Tua vontade E o nome O que é o meu Deus Aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Graças a Tua vontade para viver em Teu amor Graças a Tua vontade para viver em Teu amor Espere-se, Senhor Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre 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 Os justos se alegram Da presença do Senhor Vejo milas satisfeitos E resulto de alegria Cantai a Deus, a Deus louvar Cantai o salvo a Seu nome O Seu nome O Seu nome é Senhor Exultai diante Dele Com carinho preparastes Uma mesa para o pobre Um bom carinho preparastes Uma mesa para o pobre Dos ovos elevados E das uvas protetor É assim nosso Deus Em sua santa habitação É o Senhor quem dá a grito Dá o lar aos desertados Quem liberta os prisioneiros E o sacia não faturará Um bom carinho preparastes Uma mesa para o pobre Encontrou sua morada O carinho preparastes Essa terra para o pobre O carinho preparastes Uma mesa para o pobre O carinho preparastes Uma mesa para o pobre Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E ele se observava. Jesus notou como os convidados escurriam nos primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu. E o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer, dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim quando chegar, quem te convidou, te dirá, amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será convidado. E quem se humilha, será elevado. E disse-lhe também a quem os tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convidam os pobres, os aleijados, os conchos, os cegos. Então tu serás feliz. Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Esta é a palavra da salvação. Aplausos 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 Amém. Provai e vede como sobe a mão. Feliz em quem vem e encontra o seu defuso. Eis o corredor de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Marca o melhor Luzes Acendei cobertura Para a velha Perdida Não perdi Meu suor Por onde formos Também nós Que brilhe a tua Luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Entra com tu Queremos ser Assim Que o bom da vida Nos revela O nosso sim Veja Procurei bem aqueles Que ninguém procurava E falei do meu plano Pobres A esperança A esperança Que é deles Eu não quis ver a vida Por onde formos Sofre em nós Que brilhe a tua Luz Por onde formos Pobre em nós E brilhe a tua Luz Fala Senhor No nosso sim No nosso sim Que o bom da vida O Deus chegou Chegou De todo lugar Estrada 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 Se a Nós E A lut Estrada Mãe Amém. 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 Amém.